E atenção, você que vai votar nas eleições agora de 2022, termina hoje o período de solicitação do voto em trânsito para as eleições 2022. Esse serviço é oferecido para aquelas pessoas que já sabem que não estarão no seu domicílio eleitoral no dia 2 de outubro. Então, se você já sabe que você vai estar viajando, entre no site do TSE ou no nosso Taroba News, lá tem todas as informações para que você possa fazer o voto em trânsito. Tá legal? Primeira hora vai falar...